e aqui é uma fritadeira com dois tubos uma válvula solenoide né aqui aonde aciona os dois tuchos de fogo aqui onde aciona essa parte aqui que é a lâmpada o piloto lâmpada pelo até o piloto né aqui é o piloto então primeiro você liga aqui né coloca fogo aqui ou se isso aqui estiver funcionando também da faísca aqui que isso aqui pega fogo então ele pega fogo aqui e até aqui esses buraquinhos aqui quando isso aqui estiver pegando fogo um fogo azulzinho baixinho bonitinho aí então liga aqui ligou aqui aí o gás que sair daqui e daqui vai pegar fogo e vai alimentar as pedras lá dentro que vai esquentar os tubos que vai esquentar olha aqui agora o percurso é ali é a alta pressão vem aqui aqui se você deixar aberto aqui ele vai passar aqui sempre é bom sentar aberto porque aqui vai estar fechado né que é uma questão de segurança também então aqui está aberto esse aqui é esse cano aqui é o cano do piloto do fogo piloto então ele passa por aqui tá aberto anda aberto aqui ele passa aqui aqui vem nesse cano e vem aqui aí você abriu aqui taca fogo aqui a faísca aí aciona o piloto para acionar aquilo ali depois que é isso aqui ou o gás vem por aqui e passa pela válvula solenoide tendo ela ligada no 220 volts nessa válvula solenoide 220 volts aí ela aciona liberando o gás aqui passa por aqui e vem aqui se esse aqui tiver aberto ele vai entrar aqui também entrando aqui também você ligando aqui também vai acionar ali com a válvula solenoide que é um dispositivo de segurança tá recapitulando são dois caminhos aqui ó primeiro caminho é lâmpada piloto a lâmpada piloto é o fogo piloto e o segundo caminho para a válvula solenoide se não funcionava a válvula solenoide ele passa direto o gás passa direto aqui tendo aberto aqui aí vai ter que tá aberto vai ter que tá aberto aqui porque esse aqui é da válvula solenoide esse aqui não esse aqui é sem sem a válvula solenoide sem tá ligado na tomada tá esse aqui pode até tá fechado também aí ele passa por aqui e vem aqui e aí você ligou aquele sai o gás aqui que alimenta esse cano aqui que vai alimentar os dois estufos de de fogo aqui e aqui a temperatura quanto vai estar dando aqui dentro aqui ó deixa eu ligar a lâmpada aqui ó então esse aqui é a temperatura que vai estar ali ó o óleo vai estar pegando bem aqui nesse ferro e vai estar falando a temperatura que é aqui nesse reloginho então agora fazer uma demonstração para vocês essa peça que eu vou trocar vou colocar nova aqui deixei aberto que é do fogo piloto e aqui eu deixei fechado que é da válvula solenoide que eu não vou estar ligando a válvula solenoide tá então vou deixar fechado aqui aqui vou deixar aberto porque passa por aqui vem por aqui sem esse aqui vou deixar aberto sem a válvula solenoide tá aqui fechou aqui abriu tá aqui tá fechado que a válvula solenoide aqui tá aberto porque deixa eu passar direto aqui ó vem pra cá e daqui vem aqui aqui que abre para sair fogo ali então vou ligar primeiro o piloto aqui ó liguei o piloto regulei ele baixinho não precisa alto né regulei ele baixinho e ligo aqui ó os dois tufos de fogo tá o piloto sempre fica aceso certo então esse é o procedimento sem a válvula solenoide beleza além de trocar esse regula esse registro aqui tá velho eu vou também trocar esses dois aqui ó ó o que tá acontecendo aqui ó aí eu vou ter que trocar ó o que tava vazando aquela hora ó dependendo da posição ele vaza ó ó tá vazando aqui e aqui ó os dois então esses dois aqui eu vou ter que trocar tem que substituir também o resto tá tudo ok e essa parte aqui que eu vou ver se eu consigo esse aqui ó esse botão aqui eu consigo porque ele não tá funcionando é uma peça mais difícil de encontrar mas dá pra acender aqui ó com o fósforo aqui ó aqui ó você coloca ele aqui assim nesse lugar aqui que agora tá tudo fora ele fica esse buraco aqui que você tem acesso aqui ó esse é esse piloto aqui chama piloto que é essa aqui ó que essa chama piloto aqui aí você consegue acender por fora não precisa esse aqui com o o o o A CIDADE NO BRASIL